O sonho da casa própria ainda é um dos maiores objetivos de muitos Três Lagoenses. E como se trata de um bem de alto preço, geralmente esse é um projeto aí já de longo prazo. Diante disso, muitas pessoas planejam solicitar crédito em um banco para antecipar essa realização. Exatamente, Totó, só que nem sempre é um processo simples, né? O banco precisa analisar o seu perfil financeiro para avaliar o risco da inadimplência. E o principal, o indicativo disso é o seu comprovante de renda. Então fica a dúvida, é possível financiar um imóvel sem carteira assinada? Essa é uma das dúvidas que a gente tem na hora de tentar um financiamento imobiliário. E por isso que a gente recebe agora, aqui nos nossos estúdios, o Maílson Teixeira, que é gerente comercial da LRG Construtora. Bota ele na tela, por favor. Tá aqui o menino. Bom dia, Totó. Bom dia, Maílson. Bom dia. Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo joia. Bom dia, caro ouvinte e telespectador, né? Atinge os dois públicos. Isso. Exatamente. Eu sou um caro ouvinte, eu sempre ouço o programa vindo de casa ao serviço dentro do carro e acompanho vocês. Legal, que gostoso isso. Muito bom saber. Muito bom saber. Continue nos prestigiando, viu? Maílson, bora começar essa entrevista que é cheia de dúvida. Inclusive, eu me coloco nessa entrevista como consumidora. Então, vamos lá. Primeiro lugar, por que a gente precisa comprovar a renda no momento de um financiamento? Bom dia. A renda tem que ser comprovada devido a nossos imóveis serem financiados pela Caixa Econômica Federal. Então, parceria Caixa, a gente tem um sistema de financiamento associativo, que é aquela modalidade que a parcela vai ser cobrada somente na entrega da chave, na entrega do imóvel. Enquanto isso, você já foi aprovado lá na hora do contrato de compra e venda. Então, o banco, como é um relacionamento, assim como o Toto falou, a longo prazo, ele exige, no mínimo, a segurança desse cliente. Certo. Hoje, temos duas modalidades. O Casa Verde Amarela, que veio para substituir o Minha Casa Minha Vida, e a linha SBPE. Quem que se enquadra no Casa Verde Amarela? A renda familiar bruta de R$ 1.300 até R$ 7.000. Na linha SBPE, o cliente acima de R$ 4.000, R$ 3.500 já pode se enquadrar, e um sem teto aí de renda. Mas a modalidade SBPE é para aquele que já tem imóvel e quer investir. Ah, isso eu ia perguntar para você mesmo, Maurício, porque quem já tem um financiamento pode, então, fazer outro? Pode, pode fazer outro, pode adquirir para investimento. Não tem problema nenhum. Ah, legal. E como é que a gente pode financiar um imóvel se a pessoa não tem, por exemplo, carteira assinada? Hoje, foi aberto, né, a partir do dia 1º de março até dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, 59 segundos, a declaração de pouso de renda. Ah, tá. Esse trabalhador informal, pedreiro, serralheiro, pintor... Manicure, cabeleleira... Advogado. Isso, diversas áreas. Aquele que não possui MEI, ele tem a sua movimentação, o seu histórico, a gente indica um contador que seja credenciado, né, ao órgão. Ele declara esse imposto de renda em torno de movimentação dos últimos seis meses, comprovando, evidenciando a sua renda, ele é apto a financiamento. Tranquilo. Ah, que legal. A renda informal hoje, ela declarada, ela passa a ser apta aqui em 3 de agosto como comprovante de renda. Isso vale também para comprovação, você usar o extrato bancário? Sim. A movimentação bancária. A movimentação, ela evidencia essa declaração, na verdade. Porque na hora da entrevista com o gerente, um dos passos a passos, tem uma entrevista com o gerente habitacional, o da Caixa. Ele vai ter um tete a tete com o cliente ali, é onde o cliente mostra, não, eu tenho isso, é informalidade, eu declarei. Se tiver conta na Caixa Econômica, então, fica mais fácil. É mais fácil ainda. Então, já tem um relacionamento. Já ajuda bastante, né? E por que optar, então, por esse financiamento? É uma maneira mais fácil, Maílson? É, na verdade, a maioria das aquisições do imóvel hoje no Brasil, 95% a pessoa só financia uma vez. Ou só compra uma vez, adquire uma vez. Outra gama de 5% é o investidor, aquele que gera dinheiro, gera lucros. Então, esse 95%, a maioria é financiado. Porque hoje o imóvel nosso, a partir de R$ 120 mil, é o valor custo-benefício mais barato dentro de Três Lagoas. Mas, dificilmente a gente vai encontrar uma família, uma mãe solteira, um preponente dependente, que vai ter esse dinheiro. Então, o que acontece? A Caixa, ela financia de 80% até 90%, de acordo com a modalidade. O governo, ele vem subsidiar os outros 20%, onde facilita a compra. Aí, o restante de entrada, a gente tem umas condições especiais, que quem está ouvindo pode conferir. Lá na LRG. Lá na LRG, no plantão de vendas. E o restante, a LRG ainda facilita, parcela, até 36 vezes. Porque também uma outra coisa muito cara e que vai precisar logo no início é a questão da documentação, né, Maílson? Isso, isso. E, às vezes, a LRG pode colaborar. Esse mês, a gente está flexibilizando, dando documentação grátis. Então, a gente vai economizar aí. Sim, porque é um... É uma pontuada. A gente gasta um monte com essa... Fora o trâmite, né, tipo, sem cartório, prefeitura, isso fica tudo por conta do nosso correspondente, que é a Beatriz, é a parceria com a casa nossa, é o nosso parceiro correspondente, trabalha interno. Então, o cliente hoje, ele vai na LRG, na Avenida Antônio Trajano de Santos, 587. Ele conhece a Casa Modelo, ele vai se deparar com um dos nossos corretores preparados para atender. Ali, a gente vai mostrar a modalidade de financiamento, onde melhor ele se enquadra. Aí, a gente passa a colher documentação junto à nossa correspondente, estamos, aprovação 24 horas. Dependendo, no mesmo dia ele é aprovado, a gente passa valores, gera contrato, sai ali com o sonho realizado. São quantas vezes esse financiamento? Quantas parcelas? Então, pode ser de 30 até 35 anos, que dá de 360 até 420. E, mas dá para amortizar isso no dado, né, que é o processo? Isso, então, o comprador CLT, que tem registro em carteira hoje, ele pode utilizar o FGTS, tanto para a entrada, pode ter, temos casos, por exemplo, esse mês, onde o cliente financiou 80%, teve subsídio do governo, e o FGTS cobriu toda a entrada. Então, foi entrada zero de recurso próprio. Que legal! E esse mês estamos em condições especiais. O que aconteceu? A diretoria deu uma apertada aí, conseguimos 10 mil de desconto na entrada, mais documentação grátis. Então, se você somar tudo, os benefícios desse mês está chegando a quase 15 mil reais para o cliente que queira adquirir e sair de vez do aluguel. Que legal! Você está com o fundo de garantia parado lá? E depois, ao longo do parcelamento, o cliente, quando ele adquire um financiamento habitacional, ele garante a longo prazo, 30 anos. Porém, a caixa tem a modalidade de 2 em 2 anos, você utilizar seu FGTS para reduzir o saldo devedor, ou se não, você entrar no plano aluguel. Suponhamos que hoje uma família adquire um imóvel conosco e futuramente pegou a chave e fez a aquisição de um carro. Essa família tem um X% condicionado na sua renda bruta familiar, aí o carro entrou. Aí a esposa ficou desempregada, teve um imprevisto financeiro. A caixa disponibiliza do plano aluguel, onde o FGTS pode cobrir por um ano 80% da sua parcela. Então, ele fica com a parcela baixinha, apenas 20% de comprometimento, desafoga naquele ano e outro ano ele volta coerente com o financiamento. Ô, Maílson, aí a gente está falando de casas de que porte, né? São casas mais populares, casas de qual valor? Quem que é o público? Ó, hoje o nosso público, ele vai do cliente da renda de R$ 1.300 e até um teto inesperado. Já atendemos clientes de R$ 32.000, R$ 45.000 mensal. Não, e o condomínio é completo, né? Completo, isso. Com piscina, tudo. É, segurança 24 horas. Nossa, o Ecoville 4, ele deu um up aí no Ecoville 1, 2 e 3. A gente teve uma diferença de planta. Hoje nossas casas são totalmente separadas, não conjugadas, conjugadas, que antigamente eram as conjugadas, né? Parede com parede. Hoje não. Casas de 2 e 3 dormitórios. Quem está querendo casas de 3 dormitórios tem que correr. Está acabando. São as mais procuradas. Hoje dentro de 3 de agosto, se você procurar no mercado, uma casa de 3 dormitórios custa em média de R$ 190.000, R$ 200.000. A nossa está saindo por R$ 145.000 e inicial de R$ 135.000, hein? Hoje é um desconto de R$ 10.000, então o valor líquido lá sai R$ 135.000. Você não encontra a casa de 2 dormitórios, hoje em 3 de agosto. De 2 dormitórios, no valor da nossa de 3. A nossa de 2 dormitórios está saindo por R$ 120.000. Legal. Fora que o condomínio oferece, né? Segurança 24 horas, área de lazer com piscina adulta infantil, espaço gourmet com churrasqueira integrada e todo o conforto que a família aí, três-lagoense, merece. É um show de bola. Para quem já foi, eu fui visitar um deles. É sensacional. Sério? É muito bonito mesmo. Com todos os cuidados, né? Com todos os cuidados. Que são necessários. E o pessoal tem que ir visitar a casa modelo lá, que daí... Aí pronto. Façam nós a visita, vão se encantar, vão conhecer. Lá está o tamanho real a ser construído. Aham. E quem... Lá está a casa de dois quartos? De três quartos. De três quartos. De três quartos. Aonde que está a casa modelo? Na Avenida Antônio Trajano Santos, 587. Frente o Moto Ronda 3 ali. Bem no coração de Três Lagoas. Quem falava muito era o Lucas, mas está aí prudente. Coração Três Lagoas. Um parceiro nosso. E aonde que vai ser o Ecoville 4? O Ecoville 4 é ali na... ...região toda urbanizada. Casas de investidores. Um loteamento que foi muito aceito aqui pela população. Estamos ali ao lado, fundo ao Montanini. Então, quem quer sair do aluguel, não perca essa oportunidade. Estamos em condições especiais. As últimas unidades de condições especiais. Venham fazer umas visitas na casa modelo. Vão conhecer o decorado. A gente vai instruir o passo a passo e mostrar como é fácil. Porque muitas das vezes as pessoas acham, criam aquele... Ah, é muita burocracia. Eu não consigo. É muita papelagem. Se limita e fica cinco, dez anos pagando aluguel aí. Então, vamos sair de vez do aluguel. Vamos realizar o sonho da casa própria. A LRG veio pra isso. Pra realizar o seu sonho... Pra transformar seu sonho em realidade. Maravilha. E vindo de um cara, Maílson, com o nome de economista... Ah, aí vai tranquilo. Que aliado. Meu pai, pela benção. Na próxima entrevista, a gente vem pra falar sobre economia. Como que você avalia o trabalho de Paulo Guedes. Nossa, eu tô brincando. Eu tenho que se dar muito, hein? Só deixar um recadinho, Totó. Oh, claro. Aquele que tem a disponibilidade de horário comercial, muita tarifada, ou às vezes não tá batendo, ou pandemia tá se resguardando, a gente ter um atendimento 100% online. Anota esse número, hein? 018-996-15-1116. 9-9-6-16-1115, perdão. Ah, 11-15. 11-15. Esse atendimento 100% online. Chama a nossa atendente comercial. Ela vai direcionar você pra um dos nossos corretores. E a gente vai tirar toda a dúvida online. A documentação, ela pode ser enviada via WhatsApp. Aprovação 100% online. Puxa. Nossa, sem sair de casa. Sem sair de casa. Comprar o imóvel sem sair de casa. E pare de pagar o dinheiro. Tá mais fácil que pedir comida no iFood. Verdade. Muito bem.